Música 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 Calma Música 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 Você não tá com uma não né amor Música 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 Ah amor, vamos olhar o short do menino Você ganhou ela pelo rabo, né? O piche, olha lá, o piche Olha a cara dela, olha o piche Olha o piche, meu amor O piche, meu amor Olha o piche, meu amor Olha o piche, meu amor Olha o piche de qualquer jeito Olha o piche 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 Pô, você tem que filmar o piche Olha a gente aqui, a Maraná acompanha a Maraná Tô filmando a cara de tonto de vocês Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui Já tá meio tonto de tanto sol Tá pegando a minha Nossa, tudo nosso Cadê o piche, pelo amor Deus, que eu não tô vendo nem a boia Ali, ali Olha lá o piche 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 Aqui, olha lá eu E aí E aí E aí E aí E aí Olha lá, o peixe. Você conseguiu um pouco? Não. Olha lá o peixe ali, amor. Está ali, o gatinho. Bate um recorde aí. Pega uma de 14. Ela pegou uma de 14. Acompanha ela, acompanha ela, acompanha ela. Que bichão. É louco, Alvin. Acompanha. E lá vamos nós. Vamos lá. Não, já está bom. É só para não ficar branco. Está branco? Não. Não saiu. Mas eu não fiquei a cor de 5 ou não com as pernas nas pernas. Você é louco? Agora está quente, mano. Mano, pega o teu pé. Assim eu fiquei a cor de 5 ou não lá nas pernas, viu? Já que eu fui pescar com as pernas aqui. É, Gigi. É, Gigi decorado. Olha lá, viu, Pise. Eita, poxa. Eita, poxa. Essa é pesada, hein? Essa é pesada, hein? Você é monstro, hein? É o que? É o que? É minha? É minha? Vai, 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 vai. Ai, eu também. Ela tem que chamar o moço. É o peixe da mamãe. Aqui você vai colocar na cabeça do seu peixe. Peixe da mamãe. Peixe da mamãe. Doido o que, papai? Peixe da mamãe. Olha o peixe da mamãe. Olha, viu como ele sabe que o peixe fica ali, ó? Ele apontou pra ali, ó. Ah, o cabelo... Doido. Vamos ver quanto aqui é o peixe. Peixe. Olha o peixe. É o peixe, amor. Ela vai pra sua casa. Peixe. Ah, vai, vai assim. Peixe. Que gatinha. 7,970. Peixe. 7,970. Vai pra foto. Peixe. Olha aqui, Gabi, ó. É o peixe, meu Deus. É o peixe. É o peixe, cara.